Então agora eu convido para vir aqui ao palco, tenha bondade por favor o senhor André Felber da ePowerBay, vem para cá por favor André. Eu sou André Felber, eu estou representando aqui a ePowerBay, a ePowerBay é uma plataforma de inteligência de mercado, a gente está atuando nesse setor de energia desde 2017, meados de 18 a gente começou como geração centralizada focada em grandes obras e aí em 19, 20 começamos a atuar bastante na área de geração distribuída e recentemente a gente está construindo uma parceria com a BGD para trazer mais informações para os associados, para poder contribuir com esse setor, trazer dados, trazer muita informação para a tomada de decisão nos negócios como um todo. Bom, eu quero agradecer aqui também o Guilherme, obrigado Guilherme, obrigado ao pessoal da BGD pela oportunidade de a gente estar aqui, por tudo que a gente tem tentado construir e a gente se propõe muito a trazer bastante benefício para a associação, para os associados e contribuir com o mercado também, tá? A gente também quer crescer junto com vocês, quer crescer junto com todos aqui. Bom, essa parceria que a gente, que eu coloquei, é, a gente vai abrir a nossa plataforma de dados para acesso aos associados, a gente já está construindo essa parceria há uns três meses e aí a gente, a partir da feira agora, a gente está começando a já disponibilizar o acesso para os associados e deixar a abertura para contatos e para tudo que vier a partir desses momentos, certo? O ePowerBay em si é uma plataforma de inteligência de mercado, nós compilamos dados de todas as fontes do mercado, estruturamos numa plataforma web e esses dados ficam disponíveis para consulta de qualquer local onde vocês tiverem o acesso. Como que a gente está estruturando essa parceria, tá? O ePowerBay, ele vai assessorar, vai abrir o acesso ao módulo GD da plataforma para todos os associados, nós vamos auxiliar a BGD em coleta de informações para criar infográficos, para criar dados que vão chegar nos associados e auxiliar nas tomadas de decisão. Vamos também auxiliar em estudos de inteligência de mercado que serão produzidos pela associação, que poderão ser produzidos por associados ou por toda a cadeia e também vamos dar suporte de engenharia para os associados e para todos os que estão nesse mercado, tá? Essa aqui é como é a plataforma, tá? A gente começou no módulo de geração centralizada, é onde a plataforma já atua desde 2017, o módulo de geração distribuída a partir de 2019 e temos também o módulo focado para o mercado livre de energia. Então todos os associados vão ter acesso a esse módulo de geração distribuída e a gente espera que ele seja bastante útil para esse mercado. Bom, quais são os desafios que a gente entende nesse mercado? A gente já viu isso no mercado de geração centralizada e a gente também sente que são desafios para serem alcançados, né? Então a gente divide aqui em três classes, né? Os investidores muitas vezes estão procurando plantas que estão em operação para compor um portfólio de projetos e construir uma cadeia, né? Para ter menos custos e para alavancar os seus negócios. Os desenvolvedores de projetos, muitas vezes eles têm dificuldade em encontrar informações de infraestrutura de distribuidoras, subestações, redes de média, de baixa tensão, entender bem esse mercado. E os prestadores de serviço, eles precisam entender como o mercado está evoluindo, o que tem de oportunidade, para onde eles devem ir. Então tudo isso a gente tem dentro da plataforma e a gente tenta entregar de uma forma bem objetiva. Bom, como é que está estruturado o banco de dados do ePowerBay? Basicamente são três estruturas de dados. As estruturas voltadas para infraestrutura distribuidoras, nós temos dados de 106 concessionárias e permissionárias de energia. Esses dados são voltados para subestações, hoje são mais 7.200 subestações no Brasil. Dados de transformadores, então a gente conhece os 7.100 transformadores que estão em todas as comissionárias e permissionárias. E também a potência desses trafos, como que é o arranjo, temos tudo isso na nossa base. Além dos alimentadores de média tensão, que é onde são conectadas as plantas. Uma outra base de dados bastante importante, esse é o número que o Guilherme falou, que evolui muito a todo dia. Então o último dado nosso tinha 645 mil unidades de geração, 7.5 giga. E também, para assessorar nas tomadas de decisão, dados voltados para a tarifa de energia. É importante conhecer a tarifa da distribuidora para fazer os melhores arranjos financeiros. São todos dados públicos, os nossos bancos de dados são todos públicos. A gente deixa sempre estruturado para a melhor consulta possível. Aqui um pouco de um dashboard que está disponível na plataforma. Coloquei só para mostrar como os dados podem auxiliar no conhecimento de mercado. Aqui o destaque para Minas Gerais tem 1.3 giga de capacidade já instalada. O estado da Bahia em nono, 260 mega. E aqui é interessante a gente observar, desde a primeira instalação, que foi feita em meados de 2019, 2009, desculpa, até passando por todas as evoluções que tiveram regulatórias, desde a 482, a 187, a 786 e a 17, você teve 10 anos para o mercado avançar 2 giga de potência. E, a partir de 2019, quando se começou a discussão do projeto de lei, o avanço do mercado foi de 6 gigas. Então, no intervalo de dois anos, a evolução foi muito grande. Aqui tiveram vários aspectos para o crescimento, envolvendo as mudanças regulatórias, as expectativas de algumas perdas de alguns incentivos, e também em função do amadurecimento do mercado e também de diminuição de custos, de equipamentos, todo o processo que se envolve nesse ponto. Então, essa é uma solução que você pode acessar pela plataforma, você consegue fazer consultas. Aqui, uma fotografia de como está estratificado esse mercado. Então, 80% desse mercado é de microgeração, plantas menores ou igual a 75 kW. A grande maioria dessas plantas estão em baixa tensão, e só 10% dela são plantas maiores que 500 kW ou maiores que 1 mega. Então, aqui também é uma consulta que pode ser feita pelo sistema. Olhando só para o mercado de mini geração, as plantas maiores que 75 kW, o estado de Minas tem um destaque, foi onde começaram a ser desenvolvidas as plantas maiores que 1 mega. Então, você tem uma grande quantidade de plantas maiores que 1 mega. A Bahia está em 13º lugar, pouco mais de quase 30 mega. E a gente sabe que, além desses dados que já estão conectados, existiu, no ano passado, nos últimos anos, uma corrida muito grande para pedidos de acesso, para aparecer de acesso, de conexão dessas plantas. Então, tem muitas plantas que estão em processo de homologação, em processo de desenvolvimento. Então, também isso aqui pode ser acompanhado através da plataforma. Bom, um outro ponto que a gente deixou bem objetivo para a consulta, na base de dados, na plataforma, é uma análise global de um determinado ponto que se quer desenvolver algum projeto, que se quer pesquisar a respeito de alguma informação. Então, a gente fez um teste aqui para a cidade de Salvador. A gente pegou a coordenada, através do sistema, você entra com uma coordenada, com o CEP, ou com o nome de um município, e, a partir daquela coordenada, você consegue fazer análises globais do que existe ali. Então, para a cidade de Salvador, em um raio de 20 quilômetros, você observa que tem 2.400 plantas, 21,9 mega. Existem 49 subestações na cidade, como é uma infraestrutura, uma cidade grande, precisa de um abastecimento bem robusto, você tem 49 subestações, dados de radiação, e valores de tarifa praticada pela distribuidora local. Então, o sistema vai ter um resumo, uma informação dessa localização, daquele ponto, o ponto que você está analisando, dados de radiação solar, uma estimativa de produção de energia com um painel fixo, com um tracker, um link que leva para o SolarGIS para trazer robustez para as análises. Aqui a gente consegue analisar as plantas que estão em operação, qual é o perfil dessas plantas, por modalidade, por classe, por fonte. Então, em Salvador, como é uma cidade que só tem telhados e não tem uma área muito grande, você só tem plantas solares. E aqui a distribuição entre mini e micro geração. E, para finalizar, dados sobre as subestações. Aqui estão representadas as 49 subestações. O sistema traz aqui informação de a que distância que a subestação está, o nome da subestação, a distribuidora, os transformadores existentes nas subestações, o arranjo, a tensão no primário, no secundário do trafo e a capacidade de transformação desses transformadores. Então, se eu quero fazer uma análise de um determinado ponto, o sistema vai dar uma visão geral daquele determinado local. dados de tarifa, início e vigência de contrato, PIS, COFINS e CMS para chegar em uma tarifa. E também tem um ranking que mostra todas as distribuidoras, qual que é o... as distribuidoras que têm uma maior tarifa. Bom, isso aqui está tudo disponível, os associados vão ter acesso a toda essa base. a gente, quando começou o desenvolvimento de GD, a gente sempre trabalhou muito com dados voltados para plantas maiores, mas a gente tem trabalhado bastante para atender os integradores, os distribuidores, fornecer base de dados para auxiliar da melhor forma esse mercado. Bom, um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante para assessorar é diminuir os atritos entre as distribuidoras e os desenvolvedores, os integradores. Então, a gente estuda bastante esse mercado para tentar entender locais onde a conexão das plantas possa se dar com menores restrições possíveis. Então, a gente aqui pegou um caso da Coelba, aqui a área de concessão da Coelba, a gente consegue analisar dados de rede de média tensão e baixa tensão, dados dos transformadores, e alimentadores que derivam desses transformadores, dados de radiação para cada subestação e as plantas de geração distribuída que estão conectadas próximas a essas subestações. Com isso, a gente gera um mapa de calor que indica locais onde você teria maiores potenciais de conexão e que você teria menos riscos de restrição de acesso. A gente não garante que você vai ter algum problema em sendo enfrentado com a distribuidora, mas a gente quer botar uma lupa em locais que você vai ter menos risco e que você vai poder contestar ou, pelo menos, discutir alguma questão com maiores embasamentos. Aqui, a estrutura da Coelba é uma área de concessão muito grande, uma das maiores distribuidoras de energia do país, e essa análise que a gente fez, a gente identificou 484 subestações, 445 trafos e 1.300 alimentadores. Eles são alimentadores de média tensão, que estão na maioria em 11,9, 13,8 e 34,5. Então, para os projetos de mini geração, no geral, eles vão tentar se conectar em redes de 13,8 para diminuir o custo da conexão e, de preferência, mais próximo possível da subestação, mas, às vezes, não é o que você encontra na realidade. Na realidade, quando você vai prospectar, você vai ter um terreno um pouco mais longe, você vai ter áreas com outras dificuldades. Mas, isso já está todo mapeado, a gente consegue ter uma boa visão geral desse mercado. Aqui, relacionando a transformadores. Então, eu tenho uma rede robusta, alimentadores robustos, eles estão derivando de subestações robustas que têm uma capacidade, uma capacidade de transformação alta, ele tem bastante alimentadores que derivam dela, você tem alimentações que não necessariamente podem vir apenas de um ramal, você tem cargas conectadas nessas subestações e que também te auxiliam no abastecimento do local. Se eu tenho uma região, um alimentador que o carregamento é alto, tem bastante consumo, uma geração que se conecta naquele ponto, ela pode ser, em determinados casos, benéficos ao sistema. Isso traz um benefício e a distribuidora pode também enxergar como um benefício sistêmico. Então, a gente mapeia todos esses dados, dá uma analisada no dado de radiação por subestações, então a região centro-oeste do estado aqui é onde você tem os maiores índices de radiação, dados relacionados às plantas de GD, então a nossa base é atualizada semanalmente, o Guilherme colocou casos, são dados de 5, 10 mil plantas a cada mês e esses números cada vez mais crescentes. Então, o sistema é abastecido com esses dados e calculado para cada subestação, identificando qual é a quantidade de plantas conectadas próximas a essas subestações. Por quê? Quanto maior eu tenho plantas conectadas em um local e se eu tenho uma região que eu tenho pouca capacidade de transformação, redes menos robustas, eu vou ter mais riscos dentro das distribuidoras. Então, aqui a gente pega dois locais aqui, Salvador, a região de barreiras, são locais onde se tem uma grande concentração de plantas, então isso também é levado em consideração nos cálculos. E, por fim, aí a gente consegue criar esse mapa e esse mapa vai mostrar rankeando os alimentadores de maior interesse, um ranking dando peso para cada uma das variáveis, nível de tensão dos alimentadores, qual subestação deriva e com isso a gente tenta trazer com todos aqueles dados que a gente tem trabalhado todo o tempo, trazer de forma mais objetiva os dados para serem utilizados nas tomadas de decisão, mitigando o risco e auxiliando o mercado da melhor maneira possível. Isso é como a gente trabalhou todo o tempo, desde quando a gente começou a atuar no mercado de geração centralizada, a gente conhece algumas bases de dados, a gente tem buscado cada vez mais acesso a outras bases de dados, acesso a bases de dados das distribuidoras não é uma questão muito simples de se obter, a gente tem trabalhado bastante para enriquecer esses dados, a gente tem construído muita coisa agora para também entregar informações para os integradores, para os distribuidores de soluções, de serviços, de equipamentos, e o objetivo é de fato contribuir com o setor, contribuir com a associação e ser mais objetivo possível no que a gente tem a trazer. Agradeço novamente o Guilherme, agradeço ao pessoal da organização e a gente está aqui à disposição para quaisquer os contatos futuros. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao André Felber da Epower Bay que palestrou conosco aqui agora. Obrigado.